Bom dia, amigos e amigas. Então, estamos aqui reunidos. Eu acho que todos vocês já viram a parte das fotografias. Meu legado para sempre, aqui em Ninhotim, um lugar que me acolheu com os braços abertos. Eu estou muito emocionada por tudo o que eu estou recebendo aqui. A possibilidade de deixar esse legado, essa parte da minha vida para o mundo. Porque eu acho que tem condições em Ninhotim de ficar exposta ao meu trabalho dos Yanomami para sempre. Isso é muito importante. Na vida, eu tive dois momentos muito importantes. Um era quando a gente conseguiu a demarcação da terra Yanomami. Com a ajuda do Davi, que me acompanhou em muitas viagens. A gente falou muito para muitos lugares no mundo. A gente viajou muito na Europa. Tivemos uma recepção muito grande, especialmente no norte da Europa. na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, na Áustria, na Itália, Inglaterra. E são lugares que continuam a apoiar a questão Yanomami, que é muito importante. Então, quando a gente conseguiu, o governo brasileiro, de reconhecer a terra Yanomami como uma terra deles, isso foi em 1992, foi um momento muito importante também para mim. Achei que valeu a pena de viver para chegar a isso. Um outro momento agora está acontecendo aqui. Estamos deixando aqui a visão do povo Yanomami, para as pessoas conhecerem esse povo que continua lutando e que precisa de apoio. E vai continuar a precisar, eu acho que, para muito tempo. Porque, apesar do fato que a terra foi demarcada, tem muitos problemas ainda na terra. Eu acho que tanto o Davi como o Carlo vai falar sobre isso. Porque a terra, apesar de serem dos índios, ela é ocupada por garimpeiros que estão extraindo ouro. Não sei quanto tempo essa situação vai continuar, mas é um desastre. Então, eu acho que a importância de deixar esse legado, essas fotografias aqui, é para vocês agora e as visitas próximas, para nós, ou daqui a 10, ou 20, ou 30, ou 50 anos daqui, continuarem a conhecer os Yanomami. Eu recebi um apoio muito grande de Inhotim para isso. Eu estou muito grata por isso. Vou sempre ficar. Eu quero que vocês saibam disso. Sobre o meu trabalho, eu perguntei a algumas pessoas ontem, quando abriu a exposição, o que eles acharam. A palavra que sempre voltou é que ficaram emocionados. E isso me tocou profundamente. Porque eu queria emocionar. Eu acho que, para mim, dizer que o trabalho emocionou é mais importante do que me dizer, ah, está lindo. É que, para mim, a fotografia, especialmente esse contato com o Yanomami, me emocionou também. É muito. É isso que eu quis transmitir. Eu estava sempre interessada, eu queria me aprofundar no conhecimento da cultura deles. E foi através dessa aprendizagem, a observação que eu fiz durante todos os anos que passei lá, e eu comecei a fotografar os Yanomami em 1971. Vou dizer que, até 1978, o que eu fiz é de entrar em contato com os Yanomami, de ter a confiança deles, que foi fundamental para fazer esse trabalho, e de tentar me aproximar dos Yanomami através da minha linguagem, que é a fotografia. é uma maneira de comunicação para mim com o mundo. quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português. Então, foi através da fotografia que eu conheci o Brasil, o Brasil profundo. foi a mesma experiência com a fotografia. Eu tinha o acompanhamento nesse trabalho do Carlo, Carlos Aquini, aqui ao meu lado. Ele me acompanhou em muitas viagens, muitas viagens a pé. às vezes a gente foi a pé cinco dias, para chegar de uma aldeia na outra. Eu estou também muito grata a ele por me ter dado essa possibilidade de conhecer os Yanomami. Nós também trabalhamos junto usando os desenhos Yanomami como uma maneira de entender melhor a cultura deles. Também foi muito importante. E aqui tem uma... em Inhotim, não, tem uma sala com desenhos, uns 94, eu acho, desenhos que foram escolhidos de quatro... feitos por quatro Yanomami. A maneira que eu quis trabalhar com eles era de trazer papel e lápices coloridos para eles e deixá-los fazerem o que eles achavam importante de desenhar. Eu tenho que dizer que até lá eles nunca viram um pedaço de papel. Obviamente, nunca desenharam em cima de uma superfície como é um pedaço de papel. eles têm seus desenhos corporais. Talvez o Davi queira também explicar um pouco o que eles desenham no corpo. Por que desenham do jeito que eles fazem isso? Porque tem uma linguagem em tudo isso. Então, o trabalho de fotografia que está aqui aborda a paisagem e a paisagem faz parte do mundo. Os Yanomamis sempre falam que o mato para eles é a coisa mais importante que tem. Essa ligação entre natureza e o homem é fundamental. tem uma grande preocupação hoje em dia que os não Yanomami estão destruindo a natureza. se 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 destruir o mato em que eles vivem a natureza em geral vai ser o fim do mundo. O céu vai cair e com isso o mundo vai acabar. Não é só os Yanomami que vão acabar. O mundo todo mundo. Acho que o Davi também vai falar sobre isso. inclusive tem um livro que saiu no Brasil faz dois meses atrás que fala sobre isso da maneira de ver o fim do mundo. É um livro que foi escrito através de diálogos que o Davi teve com o antropólogo Bruce Albert que viveu com eles um bom tempo e que publicou trabalhou nesse livro nesses diálogos que eles tiveram para fazer o livro que é muito importante e eu recomendo a todos vocês que têm interesse na cultura Yanomami de ler ele saiu em português há dois meses atrás e agora está à disposição. Bom como falei para mim o fato que vocês estão vendo a exposição com emoção é muito importante para mim porque eu fiz o trabalho com muita emoção eu quis transmitir quem são os Yanomami eu espero que essa mensagem vai ficar aqui para muito tempo ou para sempre é o que eu quis dizer obrigado o obrigado agora acho que vamos continuar com o David Só posso. No Carlos. Carlos. Ele quer aqui? Você quer colocar lá? Não, não, não. Bem, cadê a Rarica? Toteiro do Wacara. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Jovem, indígenas e anamame também. Vou contar um pouco. O que eu vou contar? Você fala com os anamame. Depois fala das dificuldades que tem ainda hoje. Ok, então, vocês não indígenas, vocês são os parceiros de luta para ajudar de nós, ajudar a mais terra. Eu sempre falo. É bom que nós estamos aqui para essa mesa. Eu agradeço muito, como o Branco fala. Eu fico muito contente por tudo. O que eu vi, assim, pelos olhos, de perto, a minha costuma é assim. Como o Napa fala, a visão do Yanomami, para nós, a visão do Yanomami é uma paisagem do colo do Brasil. É muito bonito para nós, a saúde, representa a saúde. O povo da cidade que nunca conheceu o meu povo. Então, eles pensam ainda, quem são esses Yanomami? Aonde que eles vieram? Quem trouxe eles? Será que ele vinha andando? Será que ele vinha atravessando o mar? A sociedade indígena, a sociedade não indígena, fala isso. Então, somos o povo Yanomami, que está aqui no Brasil. Nós nascemos nas montanhas. O povo nasceu na montanha, na região do Surucucu e Cabeceira de Orinoco. Ali é um coração da terra. E muita gente fica pensando ainda, quem são esses povos? Quem, quem fiz, eles pensam ainda. Mas outros já sabem. Outros que andam na minha comunidade, eles conhecem a realidade do meu povo Yanomami. Como na Paioma, elas já conhecem. E a Rococci também conhece. Eu sou uma Paioma. A Cláudia Andoja, o apelido dela é Napaioma, não indígena. E Carlos Sacchini, Rococci, é testa de testa, né? Testa, que portaram o nome dele. E Bruce também. O Bruce Alberto também, ele já andou. Ele já andou, conhece, aprendeu a nossa língua Yanomami. E os missionários que trabalham com a Comissão Catrimani, ele também já conhece a costuma. E a Funai também, a Anta Pocular, ele também conhece a realidade do Paioma Yanomami. Missionário. Missionário e os crentes que moram nas comunidades, no Brasil e Venezuela. Os antropólogos que já andou no Brasil e em Venezuela, Terran Yanomami. Terran Yanomami não tem fronteira. Brasil e Venezuela é tudo nosso. Então, o pessoal que já trabalha há muitos anos, como a CCPY e a Isa, a Alcema Ana Paula, o Aitere, ela está aqui, acompanhando, escutando. E o meu amigo Aito Krenak, ele já conhece a minha casa. Já comeu comida de Yanomami, comeu peju, ele já aprovou Iacuana, já conhece. Ele já sabe quem são esses povos, são Yanomami. Então, a história é muito grande. muito longa, para contar para vocês, contar como aconteceu. A nossa terra Yanomami foi reconhecida com a liderança, o governo federal, estudou, acho que quatro vezes, para estudar onde vai passar a terra Yanomami. foi uma luta muito forte. O Aito Krenak, ele já, ele é meu professor também, ele me ensinou, ele ensinou de lutar, ensinou para afrentar um homem grande. Porque o homem grande da cidade, eles são máquinas. Eles são máquinas fortes, mal cheio de dinheiro, de avião, de bomba, e metralha, muitos. Eles têm um exército, policial. Nós, povo indígena do Brasil, nós não temos, mas temos a onça. A onça é nossa policial. a onça é nossa policial para defender nosso território do Brasil. Então, é isso que eu queria contar para vocês, a nossa costume. A minha aldeia se chama Watorek, onde eu moro, a minha casa. e outras pessoas pensam que eu moro na cidade. E eu não moro na cidade, mas eu fico trabalhando. Eu sou representante do povo Yanomami da Venezuela e outros povos indígenas do Brasil. Eu falo por tudo. Também, eu sou representante do nosso país. Quando eu ando para a Europa, a gente fala isso. Eu não sou falar nome do povo Yanomami, não. Eu falo por tudo. Esse é o meu papel de luta Yanomami tradicional. A terra Yanomami, muitos povos, muito povo brasileiro, estrangeiro, muita gente fica de olho. O que é? Fica de olho. Lá tem muita mercadoria. Não é mercadoria de comer, não. Mercadoria de ouro, diamante, pedras preciosas, madeira e a terra boa. tudo isso que, é por isso que os índios, não índios, ele está de olho. Todo mundo quer meter mão. Todo mundo quer meter mão. Então, esse é o meu sonho, essa é a minha fala. Todos nós, as lideranças, sabem. então, então, agora, e a terra temolocada, registrado, assinado pelo governo Coludimelo, mas, não está, não está garantido. homem grande fala que a parte da terra é dele, de ouro, de mineiro e outras mercadorias que eles gostam de buscar. Ele fala isso, mas, então, a nossa terra está, 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 está marcada, mas, não está garantido. Tem esse problema. O problema está, esse problema está, está retornando. Como, infadiram, 500 anos passados, esse problema não acabou, mas, o problema está voltando de novo, mexendo de novo para nossas terras de Anumami, temacada, e outros também, as terras foram temacadas, mas, ele não está respeitado. Muitos problemas, estão aumentando de novo. E a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para proteger o povo indígena do Brasil, para preservar a natureza, para não deixar, deixar destruir, mas a FUNAI está quebrada. FUNAI está fraco, enfraqueceu, porque, os deputados, os senadores, novos, quebraram ele, porque ele está, ele é FUNAI, e o governo, que está, temacando todas as terras, mas, outros, outros parentes, estão lutando, mas, ele não está conseguindo, é, o governo, e a FUNAI, temacar, e outros, meus parentes, Guarani, e Kaiwai, estão, estão sofrendo, o acedeiro, estão atacando ele. quando ele está, o parente, em outro lugar, lá, no Boa Vista, terra e anumômia, estão demarcados, mas, talvez, eles estão, atacando, estão entrando, de novo, esse ano, esse ano, existe, setenta balsas, setenta balsas, no rio, Urariqueira, o Pessoa, mil caripeiros, já está, aumentando, tem, três lugares, Alto Mugajai, e a, região do, do Malacupapiu, aí, é o coração, da terra, e, outro lugar, é, rio, Apiau, rio, Apiau, estão, ameaçados, tem, muitas, carimpeiros, que estão lá, nós, sempre falam, nós, sempre reclamam, pedem para a FUNAI, pedem para a Polícia Federal, aí, autoridade, governo federal, também, não está apoiando, não está, não está apoio, para o, para o trabalho, da FUNAI, como ele não tem, apoio, com o FUNAI, a FUNAI, não pode fazer nada, mão vazia, ninguém trabalha, eles, que são assim, e nós, associação Yanomami, e outros, associação, tem uns cinco, associação Yanomami, que nós criamos, como assim, a IK, do cara, a PIB, Coricama, e a associação de Chore, são cinco, a organização, que, nós criamos, nós criamos, para defender, as nossas terras, não é para vender, não é para, vender madeira, não é para vender, a ouro, não, isso é associação, o papel da associação, para defender, o povo, defender a natureza, saúde, língua, costuma, tudo que está, está tendo, da, da Anumami, então essa, é, é, a nossa, associação, existe hoje, antigamente, quarenta anos passados, quando Cláudia, e a Carlos, trabalhavam, não tinha nada, agora, nós estamos, começando a organizar, começando, e, aprender, para poder enfrentar o homem da cidade. Os nossos filhos jovens e também estão aprendendo a falar português, aprender a fazer documentos, aprender a mexer na internet. Internet para se comunicar no Brasil e fora. Quando está aumentando em fazores, isso para não ser importante. Antigamente não tinha essa comunicação para a internet. Hoje não. Agora está aqui a nossa flecha. Flecha, arco e a internet vai para longe. Para entrar em contato com outro povo. entrar em contato com os Estados Unidos, a Europa, para ele se ajudar também. E é assim que nós estamos aprendendo a trabalhar. A Cláudia Andorchá acabou de falar com o trabalho dele, que ele contou. e contou, eu conheci. Eu conheci a Cláudia. Ela chegou lá na comunidade Wacatau. Wacatau. Missão Catrimani. Nessa região, ela aprendeu viver, andar em outras aldeias. E depois que ele foi para outro lugar. Eu não conhecia ela. Eu não conhecia ela. Quem é essa mulher? Onde que ele vem? O que eu quero aí fazer? Aí depois que eu venho, assim, aproximando, conversando, perguntando, perguntando, ela vem também, chamou, chamou para, assim, conversar entre nós. Assim que nós conhecemos. Assim, nós conhecemos como amigo. Então, ela, ela explicou, explicou a, o problema da, o problema da, o problema da, o político público, o político público, que eles criam o problema, é para destruir a terra, para pegar mercadoria que está embaixo. Ela explicando, eu acreditando, eu acreditando, ela fica explicando, olha, Davi, é branco e assim, branco e costa de terra. Ele não come terra, mas ele gosta de se estragar. Ele gosta de derrubar. Ele gosta de derrubar. E também, ele gosta de negociar para outro país. Então, eu acreditava. Será que a nossa terra é muito grande? Eu falava para ela, olha, Davi, terra é muito grande, mas ele tem muito dinheiro, eles têm um helicóptero, tem um trator, tem um povo para trabalhar, para fazer caminho, eles têm. Eu acho que eu aprendi com ela. Se, se tiver, se não tiver ela, eu não aprenderia. Eu nunca aprenderia. Eu aprendi a, assim, andar como um, atrás do caripeiro, o azedeiro político. ela que me pegou de volta para colocar o caminho do povo. Ela que visse a minha cabeça para olhar a luz do sabedoria, para ficar ao lado do meu povo. Ela foi como minha mãe, como minha mãe, ensinando para mim andar direitinho, para andar direto, andar junto com o povo, ajudar o povo, o próprio povo. Ele precisa de nós. É assim que eu comecei aqui no Brasil a sofrer muito junto com ela. Muita gente não gostava, as políticas não gostavam, porque ela é estrangeira. E também eu defendi ela. Não, essa é única. Uma mulher não é brasileira. Uma única mulher vem longe. Vem longe. Chegou aqui no Brasil, chegou lá na nossa maloca e explicou para mim. Ela explicou para mim que é ter índio Yanomami lutando para o direito do povo Yanomami. É assim que ela ensinou esse caminho para salvar o meu povo Yanomami. E outros também. E outros também me ajudaram. Eu não nasci sabendo. Ninguém nasce sabendo. Mas você vai ficar escutando autoridade indígena, liderança, bagé, e ensinando esse caminho, a gente aprende. E eu nunca aprendi na escola. Eu aprendi apanhando. Eu aprendi assim, muito triste, muito triste que o governo que trouxe para as nossas terras Yanomami. Eu perdi metade do meu povo. Por que que eu perdi? Porque o governo federal não cuidou antes de ele entrar e enfadir as nossas terras. Ele não cuidou de saúde, fascina. O governo não fez isso. Por isso que eu sumi responsabilidade cuidar, defender meu povo. Eu também desde pequeno, quatro anos, cinco anos, comecei sofrer, pegando a doença. Naquele tempo era sarampo. Sarampo matou muito o meu povo. Eu não morri porque o meu pajé me cuidou. Para mim crescer e depois entrar na luta para enfrentar homem mais que na tua cidade. E o homem pajé deixou-me crescer para defender meu povo. E é assim que aconteceu comigo. Então, até hoje, eu estou assim, revoltado ainda. A minha tristeza, a minha choro do coração não terminou ainda. é por isso que continua trabalhando, continua lutando até no fim. Eu sempre falo com o meu povo, eu sempre falo com as colegas de luta, eu sempre falo com o não indígena, o parceiro que está trabalhando, cuidando do meu povo indígena. eu acho que se eu falar muito, acho que o tempo vai passar, né? Tá, eu vou, então, aí, eu te acontei, é assim que aconteceu, mas conseguimos, conseguimos, vencer, derrubar o homem, como é que chama? É o homem que, homem grande, colias, né? Nós, povo indígena do Brasil, eu, meu amigo Grenaquio, e a Tucano, e a tio Raoni, e outros lideranças, conseguimos, é, vencer, derrubar, a colias, tá? Essa é a força da natureza, e força do povo do mundo, que ajudaram nós, salvar, a nossa povo indígena do Brasil, mas nós estamos a continuar, e, então, eu queria contar um pouquinho a associação da Hutukara, a Hutukara associação Yanomami, representa como a flecha, a Hutukara associação é a nossa arma, arma de papel, de lápis para escrever, a Hutukara, o papel do Hutukara associação Yanomami, representa arma dos povos, então, nós aprendemos, aprendemos usar, então, vocês, amigos, do, pelo horizonte, precisa, eu preciso apoio de vocês, eu preciso apoio de vocês, como brasileiro, que não pode ficar, não pode deixar nós, liderança, e brigando sozinho, eu queria que você se aproximasse, ficar aproximando, falando com o seu, seu governo da Minas Gerais, governo, governo de Minas Gerais, ele está, dá surdo, o barulho de máquina, então, assim mesmo que vocês vão, falar com ele, chamar atenção, chamar atenção, o erro que está fazendo, eu quero colocar assim, então, hoje em dia, como vocês falam, graças ao OMAM, vocês, e brasileiro, e, e povo indígena, e, e, e o povo europeu, ajudou nós, ajudou para, para, proteger, isso é muito importante, então, a associação, eles faziam documento, faziam documento, para, em, investigar, a entrada dos caripeiros, fazedeiros, também nos pensemos, é, mandamos embora, o fazedeiro que estava lá, estava lá, com 15 anos, luta, 15 anos de luta, nós conseguimos, mandar embora, é, o fazedeiro, se chama, emílio, 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 paluto, aí, ele, foi embora, então, quando ele foi embora, ele, se sangou, ele, se sangou, aí, dois inimigos, pagou, me acabar, para a minha vida, mas, eu tenho sorte, porque foi para, para a minha aldeia, esse aí, eu couro risco ainda, então, eu estou aí, em boa vista, coragem, meu, coragem, do meu povo, fosse branco, e já tinha sumido, de medo, tá, eu estou aí, lutando, é, por causa, do meu povo, não é por causa, do dinheiro, não, por causa, da vida, do meu povo, que está nascendo, eu estou ali, muito perigoso, eu, meu, filho, e, também, é, meu amigo, Maurício, de Kuana, ele está, nós estamos, ameaçados, mas, assim mesmo, nós estamos, é, continua, lutando, nós estamos, assim, mostrando, a nossa coragem, ninguém, está fazendo, erro, nós estamos, fazendo, bom trabalho, com o nosso povo, mas, quem é, que está, querendo, acabar com nós, essa, eles, são, acostumados, matar, as lideranças, que estão lutando, e, assim, que está, 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 está em perigo, assim, em Boa Vista, e, outro, parente, também, é, Venezuela, nós, temos, aliado, fronteira, do Brasil, e Venezuela, tem o Yanomami, tem uma, associação, também, associação, Roronami, Yanomami, para, também, é, lutar, como nós, aprendemos, como eu aprendi, lutar, ele, está, lutando, para, para, o governo, poliviano, tem, marcar, até o Yanomami, da Venezuela, mas, é, muito difícil, é, muito difícil, porque, o governo, lá, é, muito, ruim, e, e, também, ruim, de saúde, lá, é, pior, mais, que, nosso, nosso, porque, nós, estamos, lutando, a luta, para, a nossa, luta, a nossa, liderança, luta, para, poder, viver, sem a luta, sem a luta, a liderança, o povo, vai sofrer, então, esse é o nosso, nosso papel da luta, para, não deixar, sofrer, nossos filhos, nossas mulheres, nossos irmãos, nossos pais, e vocês também, né, ninguém está falando, só os índios, não, nós, nós, por liderança, falamos por tudo, porque vocês, também, sofrendo, né, outro, passa fome, as crianças, da cidade, comendo lixo, até, a moça, gente grande, dorme na, na rua, então, nós estamos sofrendo tudo, é por isso que nós, assumimos, é responsabilidade, nosso papel, liderança, para, para ajudar todo mundo, nós somos inimigos, da mineração, nossa, 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 terra indígena, e nós falamos a verdade, porque é inimigo, nós todos, com mineração, porque mineração, não vai, vai trazer benefício, para o povo brasileiro, o mineração, não vai, fazer bem, de saúde, a mineração, vai, só cria problema, destruir a natureza, destruir na terra, montanha, e, sujando o rio, matando o peixe, criando problema, é por isso, por isso que nós, 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 povo indígena, precisamos, por quê, por que nós precisamos, porque o nosso povo indígena, são melhor, é melhor, é melhor, é coarretão, da nosso, pomal, da nosso Brasil, sem índio, sem índio, o pomal, do nosso país, não vai ser protegido, tendo índio, a nossa pomal, da terra do Brasil, vai ser protegido, é assim, nós pensamos, é assim, nós falamos, tá, como eu falei, isso realmente, não corte de, de, mineração, na terra indígena, porque, eles vão matar tudo, vai derrubar milhares de árvores, vai, 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 vai estragar, os carapé, na, tendo da, da, terra indígena, vai acabar com o nosso povo Yanomami, vai acabar com o povo, povo indígena do Brasil, e, portamento da cidade, é por isso que eu sou contra, eu falo a verdade, o, como, a, PEC, né, PEC 211, ele não vai, trazer, bom, para, meu povo Yanomami, povo, povo indígena, e, povo, da cidade, então, eu, precisa, assim, dar o apoio para vocês, é, nossa, nosso papel, para defender tudo, eu acho que, é, essa minha palavra, vai, vai parar por aqui, muito obrigado, um bom dia. Aplausos, Obrigada. Está bom? Desculpe, eu não me dava conta se estava ligado ou não, porque eu sou surdo, então, batendo, eu não estava ouvindo. Um bom dia para todos vocês também. Eu fico um pouco sem jeito de falar de tantas coisas, porque já foram faladas tantas coisas muito bonitas sobre a obra da Cláudia, sobre o trabalho dela, sobre a questão indígena, sobre o povo Yanomami. Mas eu acho que algumas coisas eu vou tentar dizer, mesmo se eu não sou um orador, espero de não cansar vocês, vou tentar não ser muito longo na conversa. O trabalho da Cláudia é um trabalho que emociona, porque ela, antes de nós, de muitos, ela se emocionou quando ela conheceu este povo, o povo Yanomami. Ela, naturalmente, tinha uns dotes particulares que permitiram uma série de outras coisas, uma história que levou ela a ter uma sensibilidade maior a respeito de um povo que estava sofrendo aquilo que o povo dela já tinha passado. Do outro lado, os Yanomami sentiram nela também alguém em quem podiam confiar, que os respeitava e que os valorizava profundamente. E isso também permitiu que eles autorizassem, permitissem para ela fazer este trabalho, o trabalho que ela fez. A empatia que se criou entre nós, entre a Cláudia e eu, nessa atividade, foi muito importante para o sucesso de uma colaboração também, na qual a coisa principal foi e continua sendo, até hoje, a vida do povo Yanomami. Com grande frequência, eu ouvi falar que nós somos ligados ao Yanomami por interesses. Eu diria que isso é verdade, mas é só que o interesse é muito diferente daquele que essas pessoas acham que tem. Por baixo, escondido, não se sabe bem como, ligado a alguma multinacional, alguma empresa estrangeira, alguém que está com interesses profundos nas terras ou nas riquezas da terra Yanomami. Tenho certeza que muitos dos presentes, talvez todos, tenham o mesmo interesse nosso. Egoísta, porque é egoísta no sentido que a gente está querendo amanhã continuar a gozar da presença desse povo. E da presença, não uma presença qualquer, assim, simplesmente vivo, mas uma presença qualificada, uma presença que mantém suas características, suas qualidades principais e enriquece com isso a humanidade toda. Eu acho que a obra da Cláudia vai ser muito importante e vai alcançar de verdade o objetivo principal, que é aquele da sobrevivência desse povo, só sem realmente conseguir emocionar muitas pessoas. E esse povo, em consequência disso, começar a ser respeitado. E respeitado não é só demarcar uma terra. Respeitado é fazer com que essa demarcação, essas leis que foram escritas não pelos índios, mas por outros, pelos brancos, pelos que os Yanomami chamam de nape, e que é escrita muitas vezes, a gente acha literalmente para o inglês ver. Só se isso de verdade vier a ser respeitado, eu me sinto muito mal a falar sobre essas coisas, porque eu sinto que há uma pressão enorme hoje para acabar com os direitos, aqueles poucos direitos que os índios conseguiram com muita luta, com muito sacrifício, com a morte de muitas vidas, e que foram garantidos, teoricamente, por uma constituição que está sendo atacada de todo lado para eliminar esses direitos que eles conseguiram. Só para que se saiba, os interesses, os grandes interesses econômicos da Cláudia, eu acho que ela não falou isso, mas eu acho que alguém tem que falar, eu vou falar. Ela lucra algum dinheiro com as fotografias agora, ela acabou sendo, se tornando famosa por causa dessas fotografias, e elas acabaram tendo um valor econômico razoável. Eu acho que elas merecem, ela merece mesmo, mas ela faz questão de dividir em metade desse lucro, que não é uma enormidade como alguns acham, a metade com o povo Yanomami. E posso garantir que ela não vive com luxo. Eu sei como ela vive num apartamento que ela conseguiu comprar muito antes de conhecer o Yanomami, que depois ela não teria mais tido nunca a possibilidade de fazer isso. E sei que ela não pode se permitir de ter, por exemplo, uma empregada que cuide dela, da casa dela, desse apartamento, porque ela poderia precisar, com uma idade respeitável que ela tem, ela precisaria de ter alguém com ela todos os dias. Ela não pode se permitir isso. Então, eu acho que esses interesses, realmente, as pessoas que usam esses argumentos, são pessoas mal intencionadas, são pessoas que não conhecem absolutamente nada da verdade, e ficam fantasiando. Talvez achem que seja muito divertido viver a vida que a Cláudia viveu. Eu não sei. Eu acho que até, em certas coisas, foi divertido, imagino. Ela se sentiu bem no meio do povo Yanomami. Isso é uma coisa que nem todos podem conseguir. Mas, certamente, não foi para se divertir que ela ficou lá. Eu não sei. Me dá vontade de chamar à memória algumas coisas. Eu lembro que, em 76, se não estou errado, o ministro do interior Rangel Reis afirmou que o presidente da república, o Geisel, na época, tinha um projeto e eles iriam tentar realizar esse projeto como meta através de um trabalho de conjunto dos vários ministérios. Em 10 anos, eles queriam reduzir a 20 mil os 220 mil índios existentes. E ele achava que, em 30 anos, não haveria mais índios. Que todos os índios, em 30 anos, teriam sido devidamente integrados na sociedade nacional. Ainda bem que esse projeto não funcionou. Hoje, temos, apesar das condições certamente não muito boas, da forma não muito boa com que são tratados os povos indígenas, os índios, hoje, se calculam já em 800 mil, algo por volta disso. E, não somente isso, mas até os mesmos Yanomami já são mais de 20 mil. no Brasil, além de mais outros, não sei quantos exatamente, na Venezuela. Então, isso é uma coisa que vem a mudar um pouco os planos daqueles que estavam fazendo projetos, projetos terríveis. Porque os índios incomodavam, continuam incomodando, graças a Deus. Eu acho que, espero que eles continuem incomodando por muito tempo ainda, até que o resto da população, o resto da humanidade, possa entender e respeitar de verdade essa vida deles, as culturas deles, é o ser, o fato de eles serem diversos, diferentes de nós, diferentes uns dos outros. Tomara que isso dure mesmo. e, assim, eu acho que essa constatação vem a, também a, a responder, a um certo momento, a um fato, não sei, nos anos 80, nos anos 80, teve um presidente da FUNAI que tinha falado, mas que genocídio, que coisa, nada, os índios estão morrendo de velhice. assim, quando a gente falava da questão Yanomami, e os índios estão morrendo às centenas, às milhares, nunca vamos saber quantos morreram, nunca, porque não havia um levantamento populacional total. Bom, esse, esse presidente da FUNAI está até hoje lá com grande importância dentro do congresso. Temos um congresso aí que eu não sei como, não consigo me explicar como é que a população brasileira consegue eleger tantos elementos assim, ligados a ideias bastante estranhas. Aquilo que alguém definiu como os três B, o BBB, não tem nada a ver com a Brigitte Bardot, que eram só dois B. Ou seja, as bancadas da bala, do boy e da Bíblia. não sei, o que estão tentando fazer com a Constituição é uma coisa, uma injúria muito grande ao país e à humanidade. Eu acho que eu vou deixar espaço para vocês fazer perguntas, porque eu posso ficar aqui horas conversando e talvez isso não interesse muito o que eu estou dizendo. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? A gente podia tentar organizar as perguntas todas assim. A gente tem 20 minutos até o meio-dia, a gente tem 20 minutos de conversa. a gente podia tentar, quem for perguntar, perguntar rápido para dar tempo também das pessoas responderem. Alguém tem alguma pergunta? Então, essa pergunta é para quem é a pergunta? Faça a sua pergunta de novo no microfone, por favor, e se identifica. meu nome é André, eu sou amigo da Cláudia, etc. Queria perguntar se existem ainda grupos e anomanes que escaparam ao contato dos brancos, que não estão contactados ainda. Eu tinha tentado evitar esse argumento agora, porque eu não queria estregar a festa da Cláudia. eu não queria colocar uma nota triste nesse evento que eu acho que é um evento festivo, um evento bonito, muito bonito. Mas, por sorte, ainda tem um grupo, eu não sei se são Yanomami, parece que são Yanomami, mas, enfim, ninguém de nós chegou perto deles. Os que chegaram mais perto deles foram por motivos bélicos. Anos atrás, já, algumas dezenas de anos atrás, já, desde então, não se fazem mais essas expedições bélicas. E, então, esse grupo está dentro da terra Yanomami, está totalmente isolado. Os que participaram das expedições bélicas contra eles, testemunharam todos eles que eles não conhecem nenhum metal, que não têm absolutamente nenhum pedaço de pano, não conhecem nada do que os outros Yanomami já conhecem muito. E, nesse momento, estão numa situação de grande risco. Eu não sei se eles já tiveram contato com um grupo ou com alguns garimpeiros, ou com algum carapaná o pernilongo, infectado pela malária dos garimpeiros, por exemplo. E, eu só sei que a aldeia deles, que foi localizada não muitos anos atrás, apesar do fato que a gente conhecia, a presença, sabia da presença deles há muitos anos atrás, já, essa aldeia foi encontrada abandonada em junho. Agora, parece que, recentemente, depois de umas denúncias, alguém já fez sobrevôos e conseguiu localizar uma aldeia nova. Talvez eles tenham simplesmente se mudado. Então, essa é uma notícia muito bonita. Mas, o fato da aldeia muito abandonada, nesse momento particular em que os garimpeiros tomaram conta de uma pista de pouso na qual a FUNAI tinha se instalado para vigiar a área e que a FUNAI abandonou sem que comunicar isso para pessoas pelo menos ligadas a essa questão, era uma coisa que me deixou extremamente preocupado e eu fiquei muitas muitas semanas sem conseguir dormir. Eu ainda hoje não estou tranquilo, absolutamente. Eu não tenho provas que eles tenham sido exterminados, se apareceu essa nova aldeia, sinal que ainda tem alguns deles vivos, pelo menos, não sei quantos. Eu gostaria muito que quem localizou essa nova aldeia explicasse um pouco o que é que ele viu, como é que está a situação. A aldeia antiga que eu não vi pessoalmente, mas que foi localizada pela FUNAI e um Yanindo Yanamami conseguiu fotografar e filmar inclusive do avião. Ela tinha 17 casas, praticamente, uma aldeia redonda, tradicional, de um formato um pouco diferente dos outros dos Yanomami, mas sempre redonda. Isso, praticamente, quer dizer que tinha pelo menos 17 famílias. Então, não é uma aldeia tão pequena, é uma aldeia bastante numerosa. Se bem se vê claramente na fotografia os indígenas lá no meio do pátio da aldeia e em alguns lugares assim, então, era uma aldeia habitada, bem funcionante. Eu não sei, foi feita uma denúncia no Ministério Público Federal, isso já faz uns dois meses ou pouco, mais de dois meses, e até agora não se sabe nada sobre isso. eu acho é uma coisa extremamente grave, eu tive, eu fiquei traumatizado já anos atrás, inclusive, quando a Cláudia estava lá, em descobrir que algumas aldeias nas quais tinha chegado um vírus tinham sido dizimadas, e chegar nas aldeias e ver as aldeias vazias, ou ter necessidade de ter três aldeias para que as aldeias pudessem parecer cheias. então, isso aconteceu em questão de poucas semanas, então, é uma coisa extremamente grave, eu, não sei, espero que alguém se mexa, que se consiga fazer alguma coisa, porque é uma coisa absolutamente inaceitável, e não é só naquele lugar, em outros lugares, os garimpeiros estão ameaçando também a vida e a cultura, especialmente dos Yanomami, estão muitas vezes convidando jovens, às vezes ainda crianças quase, a ir trabalhar com eles em troca de bugiganga, em troca de besteiras, em troca de coisas que realmente não têm utilidade nenhuma para eles na vida normal. Só isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e gostaria de saber a importância da arte, o que nós chamamos de arte na cultura Yanomami, e também sobre os desenhos das crianças, o impacto que isso trouxe à comunidade. E, para concluir, sobre as pinturas de corpo, o significado para o tecido comunitário, para a saúde psíquica dessa comunidade. A Cláudia disse que o Davi falaria sobre as pinturas, então, fica aberto. Aliás, meu nome é Eloísa, esqueci de me introduzir, sou fotógrafa e pesquisadora. você que tem que responder? É. Eu vou tentar responder. Então, você está perguntando sobre arte de pintura de corpo. Pintura de corpo, que a gente usa, o arte do xamã, não o xamã não, o arte, uma pessoa se chama Omama. Então, Omama é o criador do sabedoria e da arte que ensinou para nós. Para mim não, para o meu povo, passado, no início. Então, a arte que a gente usa é urucu, se chama urucu, genipapo e outro urucu preto. Tem três tipos. A nossa arte costuma usar, costuma usar, do meu povo de Anumami, do meu povo Brasil. Então, a gente usa assim, desenho de onça, desenho de onça que a gente usa, e desenho de maracaxá, e desenho de cobra, de boia, desenho de sucuri, e a surubim, e a arara, papagaio, tucano, paca, anta, e o que mais? O espécie que pintado. Então, esse aí, esse aí, nós pegamos, o desenho da caça, o desenho do peixe, o desenho do pássaro, nós pegamos para usar, para o nosso corpo, da testa, e corpo, tudo, isso aí é diferente. Mas é mesmo arte, mas desenho, cada nós, tribo de usa, eu usa diferente, um creináquim usa diferente, e a, e a, e o ecoano também, usa diferente, mas é mesmo arte. E outro, com a, sanumá, também usa diferente, e chamatário, usa diferente. é mesmo arte que nós usa, nós gostamos, que ele deu, o nome deu, esse desenho para usar sempre, usar sempre, no tempo da festa, no tempo da festa, que a gente, se pinta, todo mundo pintar, as mulheres, crianças, para, isso significa, nossa alegria, é nossa alegria, também para, para, nós, agradecer, o cor da floresta, que a gente usa, a cor da floresta, e, isso é para nós, indígenas do Brasil, é muito importante, isso aí é como, nossa carteira tem cidade, no corpo, carteira tem cidade, como você não tem, carteira tem cidade, você fica preocupado, porque você está nu, não é, carteira tem cidade, CPF, e, o que mais, carteira de motorista, carteira de piloto, cartão de compra de comida, como você não tem nada, você é preocupado, então, para não se preocupar do nosso, então, tem que se pintar, sempre se pintar, isso aí é para, assim, representar, forte, e sempre lembrar, a nossa, os povos passados, essa arte, da pintura dos nossos corpos, não vai acabar nunca, só vai acabar quando, no fim do mundo, olha aí, meu nome é Mônica Meia, eu tive a primeira vez, o contato com os Yanomamis, através das fotos da Cláudia, e eu me recordo, nessas fotos, o Davi bem novinho, então, é muito emocionante, conhecer a Cláudia, e ver o Davi, já grandinho, e eu gostaria muito, Davi, que, primeiro, eu quero agradecer a sua coragem de lutar por todos nós, e lutar não só lá nas terras dos Yanomamis, Brasil e Venezuela, mas lutar por todo esse Brasil, e nos representar tão bem, e gostaria imensamente que você pudesse partilhar e dar um pouquinho dessa sua coragem, nesse momento que a gente está vivendo intensamente, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, porque você sabe, assim como vocês estão vivendo a questão do garimpo, nós temos mais de 700 minas no Brasil, e a sua coragem enorme, lá de longe, nos ajudando aqui, eu gostaria que você nos desse umas sugestões de como nós também podemos ir nessa luta, porque a gente não tem onça, e, como você disse, eles são muito fortes, eles têm máquina, mas nós não temos nem as máquinas, e a nossa polícia não está do nosso lado, e a gente não tem onça, que sugestões você nos daria para a gente também participar dessa luta contra esse garimpo? A gente não tem o tempo, mas não tem o tempo. Quer que responde? Não tem o tempo. Não tem o tempo. Não tem tempo. que bom que é nós todos nós todos estamos preocupados né então é nós somos pouco de liderança guerreiro guerreiro tá na nossa floresta para defender nosso direito nosso direito nossa terra isso aí deixa muito triste mas a força da natureza está nosso lado se não tiver a floresta forte nosso lado já tinha morrido faz a tempo então hoje hoje a liderança aprendemos nós aprendemos flechar a coração do homem e também nós podemos assim ajudar assim ajuda com outro com indígena e napa esse é muito bom fazer uma aliança unido desunido é fraco como arco fraco um nido com a flecha a ponta de flecha venenosa e os pais gelado o principal o principal é o pajé está fazendo força o pajé da aldeia o pajé da outros parentes assim guarani caiuá xavante e e como é que chama chai é é um povo o cachinauá vai milia trovariz é um marco chiu a bichane carico já no nome do venezuelano e aqui é um lampe aí pode fazer uma aliança depois da cidade e não tem um여 condição calor o jesus você Então, vocês somos muitos. O que é que aproximar mais? O que é que fazer é abraçar mais para poder fazer uma força. Fazer uma força junto com indígenas, junto com não indígenas. Essa é a nossa arma para enfrentar o homem de máquina. Então, nós podemos partilhar com o nosso papel da liderança e papel do Pajé. O Pajé está junto com nós. Então, nós podemos ajudar e vocês podem ajudar também. Assim, ajuda de troca. Ajuda de troca. Vocês falam também no televisão, no jornal, com internet aqui. Vocês não precisam ficar com medo. Mas tem outros que ficam com medo porque são funcionários. Eles querem perder emprego. Se todo mundo ficar contra homem, máquina, ele vai cortar todo o seu salário. Nós não, nós não temos salário. Nosso salário é peixe, caça e o sufruto de castanha, puriti e tudo que nós temos. Então, nós não temos assim medo de perder emprego. Nós temos medo de perder a nossa terra. A terra é muito importante. É por isso que nós ficamos lutando para não perder a beleza da nossa paisagem, as montanhas, peixe, carapé limpo e as cachoeiras limpas. E para nossos filhos continuarem bebendo e tomando banho e com saúde. Esse nós temos medo de perder. Esse aí é o nosso pensamento e essa é a nossa fala. Então, nós podemos ajudar, sim. Está bom? Bom, gente, eu sei que tem pelo menos mais uma pergunta ali, mas eu gostaria de encerrar, porque há uma hora a gente já começa de novo. Então, aproveito para agradecer a presença de vocês. É ótimo ver o teatro assim lotado. E gostaria de pedir o máximo de pontualidade possível no retorno, para a gente tentar começar uma, para dar tempo de a gente fazer perguntas e, quem sabe, até um bate-papo no final. Obrigada. 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 Obrigado.